Mais uma vez JP do Araguaia dando destaque ao Trio Parada Dura, dessa vez na cidade de Ribeirãozinho, trazendo o que há de melhor da boa música sertaneja. Nós sabemos que existe muitos outros aí que se falam que é sertaneja, mas a verdadeira música sertaneja é a música raiz, vai? E mais uma vez marcando presença nessa cidade aqui maravilhosa com essas vozes inconfundíveis. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui presente no Trio Parada Dura para cantar para a turma que está esperando. Um abraço e boa noite do Creone. Aí o Creone, chonadão, continua daquela mesma forma, sempre no fôlei da São Paulo esticando e animando a galera. Com certeza, tem que ser daquele jeitinho, porque senão a galera fica brava, né? Estamos aí hoje, muito felizes por estarmos aqui em Ribeirãozinho. E se Deus quiser, vamos fazer aquele showzaço. Falou JP, obrigado por você estar aqui com a gente presente, você é o cara. Como sempre, podendo alegrar mais uma vez essa região aqui, né? Com certeza, para nós é um prazer imenso estar aqui com vocês e principalmente com você, meu JP. Tá certo. E tem novidade aí nesse tragédio, vocês reiniciando o ano de 2022? Tem muitas novidades, só não podemos revelar ainda, mas o início do ano vai vir repleto de novidades, se Deus quiser. Chonadão, para o pessoal que estão nos assistindo, deixar através de você, desejar também um Feliz Natal. Feliz Anovo ao povo que dessa região. Claro, Feliz Natal, Feliz Anovo para todos vocês que estão assistindo a gente aqui. Que seja um ano livre dessa pandemia, se Deus quiser. E que seja um ano, assim, de muita esperança, muitos sonhos realizados, saúde para todo mundo. É isso que a gente quer. Bom, Marília Mendonça se foi, deixou muita saudade, mas hoje tem no repertório de vocês aí aquela música que deixou a saudade? Com certeza, eu tenho certeza que o público está esperando. E nós vamos apresentar, sim, essa música que é um grande sucesso do trio para a Dura com a Marília Mendonça. Tá certo, gente. Já nós queremos agradecer a vocês, desejar a vocês, sua família, toda a sua produção. Feliz Natal, boa sucesso. Feliz Anovo para você. Feliz Anovo, Feliz Natal para todo mundo, com muita saúde, muita luz, muita paz e Deus no coração. É isso aí, JP. Tamo junto, misturado. Feliz Natal. Feliz Natal e próspero Anovo para todos vocês. Valeu, galera. Sucesso para vocês. E aí a gente vai agora pegar um trecho ali da galera aí, agradecer a equipe aqui que nos recebeu muito bem. Obrigado. E a gente vai registrando e mostrando aqui no programa JP do Araguaia. É nós que filma, vocês que assistem. Fique ligado que tem muito mais. A gente vai registrando e mostrando aqui no programa JP do Araguaia. E aí a gente vai registrando e mostrando aqui no programa JP do Araguaia. E aí a gente vai registrando e mostrando aqui no programa JP do Araguaia. Ando gebracht 他 Mas somos sandorinha. Que bom e que beijão procura de amor. E aí a gente vai registrando aqui no programa JP das suas bandas. E aí a gente vai registrando aqui no programa JP do Araguaia. E aí a gente vai registrando aqui no programa JP do Araguaia. Mas foi de volta cansada, ferida machucada Mas volta pra casa batendo suas frases contando Oh, 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 oh E não há alegoria que eu tô ensanhando Mas foi do bem-vão Com mais de querer se dar o poder da verdade Oh, 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 oh E não há alegoria que eu tô ensanando Ei, bicho pão, bicho pão, não é mulher Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente tem Ei, bicho pão, bicho pão, não é mulher Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente tem Quanto mulheres é bom, a sua turquinha é muito mais Ele namora ou morena, o meu amigo é muito fácil Mas também se fosse um ser, a rua também não é bom Como é mulher carinhosa, deixa igual, o meu amigo é muito Ei, bicho pão, bicho pão, não é mulher Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente tem Ei, bicho pão, bicho pão, não é mulher Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente tem Ei, bicho pão, bicho pão, bicho pão, não é mulher Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente tem Ei, bicho pão, bicho pão, não é mulher Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente tem Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Poupou pela comida que ela faz A sua felicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo porquim Quanto forte é o que ela é e nem o que sou Eu quero que o nosso amor venha a sentir Pode me bater, pode me chutar, pode me chutar Pode me humilhar, pode me chamar Se for por mim, queira tigela Pode fazer tudo que eu fizemos Com a senhora se montar em chegar de morte Eu vou com ela Alô galera, boa noite Quem tá feliz com o grito aí? Boa noite do senhor Natal Boa noite do triângulo pra todos vocês, minha gente Boa noite do meu rito Boa noite moçada Galera, pra gente fazer um show bacana Quero saber quem é que conhece as luças do trio Paral da Bíblia Então a gente vai tocar pra vocês quase todas Porque se for tocar todas tem que caber amanhã de manhã Que vocês vão enjoar o trio Amanhã não tem nem caminhão pra carregar Vamos conversar com essa aqui Sucesso dos anos 80 Disco de ouro, disco de partilha Todo mundo canta, eu tenho certeza Mais ou menos assim Se eu ver o avião subir Nos braços do rito Não vai chorar pra ver Desde que eu choro sozinho A dor dos vestílios que a vida tem Já comprei passagem, vai embora Já me resta agora, apertar-te a mão Diga-me pra trás Mas se for um outro alguém Já me convém entrar aqui, mas não Pega um comigo desse amor estreito Só lhe não despeito E tu é o desmoço No avião das lágrimas Partirei chorando Por deixar que eu O braços do rito O peixote O apaixonante da rede Teu adeus põe no olho Por Deus que meu filho é verdade Seu branco E quem mais te quis Te faz muito feliz Essa tua bondade E ao ver O avião sumindo O meu espaço sumindo vai chorar também Vejo que eu choro só vindo A cor do destino Que a vida hoje Vai chorar 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 Você aqui Não tem o orgulho Para a cor do destino Vai chorar E ao ver o avião somente No espaço somente Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos inimigos Que a vida doente Moça, eu não sei falar Hoje há muitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola doce Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola doce Eu só sei te aguardar Um pouco pra eu vir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só gritar Mas eu tô querendo me ver me casar E me achar careta Te peço perdão Mas eu quero falar com seu pai Pedir a sua mão E aí você Se você aceitar o amor de um milagre Teu coração vai ser meu parabéns Eu me ame, ódio, você tem uma pessoa Hoje eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da minha ala vai me consolar Até você abrir e ver esse teu coração Quem sempre vai fazer o meu coração, ó Música